É rapaziada! Todo mundo quer mão pra cima do outro! Todo mundo que tá dando atenção! Vão pra cima! Bota a futa! Levanta a mão pra cima! Vai lá! Cachorro vira, mata, rimando na praça Foi assim que demos um fulgão no caninho É o quê? Pate-se cara do trio! Cachorro vira, mata, rimando na praça Foi assim que demos um fulgão no caninho Pate-se cara do trio! Pate-se cara do trio! Viver no ouro! Pate-se cara do trio! Pate-se cara do trio! Pate-se cara do trio! Já que é pra rimar tá na central Tá suave meu parceiro, eu começo travando Mas abalo sua moral Essa é a parada meu, passa bagulho é louco E olho no seu semblante, comecei travando Comparando com você, porque seu erro é Contagiante, sabe como é que é meu amigo? Porque só a doença é um fato Essa é a parada, cê sempre toma um pau E sempre tá no sapato O John não falou de castelo ativo nesse baque Mas você tá no sapato, parece a cara do topflap Ele falou que eu tinha uma doença, isso é atrativo É que na realidade a minha doença Era ser rap positivo Não adianta, cê é fraco Infelizmente você é vagabundo Já que eu sou o câncer do rap Que se foda vou todo esse mundo Vai tranquilo, já que você trava Eu travo pra ficar com você Já que eu não queria te bater Se fosse uma coisa que é diferente Já que o bagulho é pra igual Infelizmente cê não arruma nada Cê não avala minha estrutura Porque minha estrutura não é construída de palavra Suave meu parceiro Essa que é a parada Por isso que seu cinto se encerra Eu sei que como morrer como homem Sei que é o prêmio da guerra Mas suave meu parceiro Agora cê tá ligado Perdeu nessa atmosfera Cê não é o câncer do rap Você é ser humano Você é o câncer da terra Morrer como homem é o prêmio da guerra É o que esse otário disse Só que infelizmente cê é fraco Por isso que você é escora Esse não é o plano da guerra Pra mim cê vai ficar na memória O real prêmio da guerra é chegar Pra coroa trazendo a vitória Com certeza essa que é a parada Meu parceiro Mas às vezes a gente nem traz Mais suave meu parceiro Porque o prejuízo Nós sempre corre atrás Sabe como é que é meu parceiro Que com todo respeito Mesmo se nós chegar sem a vitória Chega de cabela Vai receber do mesmo jeito É que você tá achando Que a guerra é essa batalha Pra mim você é comadre Já falei pra esse cara Que a nossa batalha No final era uma fraude Mas tá bem tranquilo Infelizmente agora eu tô no momento A real guerra é o meu dia A batalha com você É divertimento É o dia dele meu parceiro Essa que é a parada Por isso é a sorte Infelizmente você perdeu Você se fudeu Não se adianta de noite Mas tranquilo Sabe como é que é meu parceiro Eu sou tenebroso Já que é a história de compatrioto Da compadecida De igual mentiroso Pode achar que eu sou vacilão Que se foda Eu já vou dizendo Amar seu caixa No primeiro round Vai ser 2 a 0 Próximo veio o veneno Mas adianta Infelizmente agora você passa mal Acabou a sua chance Vai ter 2 a 0 E no final de tudo Eu vou pra final Tá na mão de vocês Pela ordem de rima Barulho para a Guaxa Quem pensa diferente Faça barulho para a Jota 1 a 0 Jota A profetia se fez como previsto DJ Fala comigo Aí rapaziada Todo mundo que puder levantar a mão Pra nós fazendo um favor E só que é semifinal de batalha da central Família Cês tão de brincadeira É semifinal e a final não tá distante O que vocês querem ver? Sangue! É semifinal e a final não tá distante A platéia quer o que? Sangue! Oh! Oh! Bota ele caralho Bota ele caralho É semifinal caralho É semifinal caralho É semifinal caralho Suave meu parceiro Essa é a memória Sando ele me vivi O meu é entra pra história Entende que você pra mim não é o concorrente No mínimo que você tem síndrome de prepotente Achando que ia me dar o 2 a 0 Eu não tolero Por isso que nesse mar aqui eu já navego Cê tá ligado que o meu verso é profundo Nesse mar de ego eu navego Já você foi submersho Eu fui submersho mano eu tô perdido Da hora encontrei o hip hop meu abrigo Tranquilo que agora a casa cai Pra todo amor que me faltou o hip hop Chegou e virou pai Suave meu parceiro essa aqui é a frase Cê quer bater de frente comigo você é a kamikaze Minha casa não cai aqui você já vai Minha casa não cai porque o rap é a base Ai baixa para de ser canalha Não bate de frente contigo Aperta em sua mão é batalha Mas tá tranquilo cê vagabundo Isso é hip hop eu te amassei 200 por segundo 200 por segundo como assim Sendo que é um bate e volta isso do inicio ao fim Essa aqui é a parada Pra mim cê foi um propetente Veio 200% mas não foi o suficiente Me desculpa se eu fui prepotente Ai mãe eu vacilei na rua Me desculpa essa é a vertente Mas tá tranquilo eu só falo que é verdade Vai passar todo tempo e eu vou trazer qualidade Pra já que vacilou na rua eu vou ter que te explicar Quem vacila na rua na rua que vai se cobrar Essa aqui é a parada e é sem devaneio Cê vacilou na rua e a cobrança veio Terceiro! 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 É eu acho que não mas né Vamos pro voto daquele jeito E se for terceiro vai ser terceiro Com a forma de voto certo Pela ordem de rima Barulho para Jota! Uuuu! Barulho para Guaxa! Uuuu! Para aí! Vocês gostam de fazer o de otário né mano? Vamos pro voto aí DJ separa aquela pra nós Quem tem no ralde? Quem começa? Eu! Faça na voz DJ! Corta nós vamos! Nossa toda a água! Acabei com essa água gente! Legal! A beleza! Que salve! De bem que tá chovendo Dá pra você encher! Puxa então! Eu puxo! Eu puxo! Aí família! Todo mundo com a raia! Imagina lançar aquele! Já não pode! Aba com ele! Ok! Ai 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 ai! Ai 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 ai! Ei ei ei! O senhor é meu pastor E mais não me faltará Vai matar ou vai morrer! Vai morrer ou vai matar! Enquanto ninguém me ajudou Ele veio aparecer! Vai morrer ou vai matar! Vai matar ou vai morrer! Invernoou! Ô! Ô! Ele caralho! Ele tá o caralho! Ele tá o caralho! Poupou! Poupou! Ele! Ima comigo! Mas você é um suicida! Entendi meu parceiro que eu acabo com a sua vida! Você ia me dar um 2 a 0 nessa batida! Faço profeta! Faço promessas que não podem ser cumpridas! Eu fui um falso prometa! Eu sou suicida! Mano! Esse é o derradeiro! Você acha que me matou seu trouxa! Eu já morri primeiro! Trouxa! Vai tranquilo! Infelizmente! Você pra mim é vagabundo! Eu sou hip hop! Você vai perder porque não é referência pra mim! Nem vou falar! Ali parceiro! Eu tô vendo que você tá nessa correria! Eu sei que você é um cara como eu que corre perante o dia a dia! Mas suave! Eu vi que no seu verso faltou ritmia! Você nasceu falso profeta! Já eu nasci a verdadeira profecia! Mano! Quem disse isso pra você quando você começou a rimar? Pelo jeito você mesmo coloca a coroa que eu vou ter que derrubar! Mas tudo bem! Infelizmente! Pra mim você não é passar mal! E já que você achou que tá com a coroa! Eu que vou na final dessa sentença! Eu não me dei a coroa! E você que tá à toa! Infelizmente! Parceiro! Você veio com essas ideias prepotentes que não é boa! Mas tá suave! Você entendeu! Que agora você se fudeu! O que é meu tá escrito nos estrelas! Se não gostou vai reclamar com Deus! Uou! Vou reclamar nada com Deus! Sabe por que? A minha história ele tá escrevendo! Eu que resolvi querer aprender! Quis viver! Mas tudo bem! Sabe que hip hop é meu abrigo! Eu escolhi sair pra viver! Mesmo que me fudisse! Foi o Unifep! Essa é a parada! Ele tava escrevendo sua história! Ele tava na memória mais suave! Meu parceiro! Eu sei que você é o cara como eu vindo da história! Essa é a parada! Meu pai! Esse bagulho é louco! Essa é a parada! Meu pai! Esse que é o sebrante! Esse que é o cão é louco! Esse que é o sebrante! Eu sou o cão é louco que veio da lama! Mas sob impressão eu virei diamante! Tudo bem! Você pode achar que eu não ganhei! Mas a verdade é essa! Você gaguejou toda hora! Que tem freestyle! Por isso você é uma peça! Mas tá tranquilo! E você sabe que eu vou pra cima! Eu fico com osso no ataque mesmo! Você achando que ia ganhar eu dominei a doutrina! Ai meu dedo! O cara quer quebrar meu dedo mano! As ideias, as maldades! Vacilão! Tá na mão de vocês aí! Vocês ouviram, vocês decidem! Pela ordem! Barulho pro Guaxa! Um abraço família! Barulho para Jota! Jota finalista! A profecia se fez como prevista!